Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! O Corujão no ano de 2016 vai receber, porque a gente ainda não recebeu, o valor de R$ 9 mil! Valor igual ao de 2015, e um pouquinho superior aos dos anos que se antecederam! Nosso reajuste foi muito pouco com relação ao aumento dos preços e dos materiais que a gente utiliza no carnaval! Bom, existe um cronograma pré-estabelecido, juntamente com a prefeitura, onde esse dinheiro tem que ir tantos por cento para compra de materiais para bateria, tantos por cento para compra de aquisição de tecido, penas, plumas, para confecção de carros alegóricos, então tem um percentual para cada item que a escola gasta! Olha, nesse ano a gente não conseguiu, mas no ano de 2015, através da Liga, foi conseguido um valor extra para cada escola, um valor de R$ 5 mil, R$ 6 mil, se eu não me engano, um pouco em dinheiro e outro pouco já em material, adquirido em Porto Alegre lá, mas esse ano não foi possível, esse ano a gente está trabalhando só com essa verba que a prefeitura está disponibilizando para a gente. Olha, tio, eu vou te dizer que com essa verba já é muito difícil a gente fazer o carnaval, sem essa verba seria impossível, mas eu acredito que se as escolas se organizassem durante o ano e reciclassem seus materiais, não deixassem exposto ao tempo, eu acho que conseguiria cobrir um pouco das despesas. Olha, dificultou bastante, como vem dificultando todos os anos que eu me lembro que eu estou no carnaval, porque essa verba sempre saiu na última hora, a gente dá a sugestão de que ela seja incluída no orçamento do ano corrente, para ser liberada até o mês de dezembro, mas até agora não, a gente recebe ela, hoje é dia 18? Hoje é 18, a gente não tem uma perspectiva ainda de quando vai entrar na conta esse dinheiro, esperamos que amanhã. Olha, cara, é uma coisa muito complicada tu lidar com uma comunidade, sabe? Tu lidar com jovens e adolescentes que participam de projetos durante o ano todo com a gente, e aí esperando o carnaval, aí chegar no fim do ano e a gente não dar esse prazer para eles. Então, cara, muita pressão da comunidade, muitos pedidos para que a gente não desistisse, e a gente tem que ser humilde e reconhecer, né, cara, que no momento de que aflora os sentimentos da gente, assim, na avenida ali, a gente fala algumas coisas, muitas verdades, mas coisas que não precisavam ser faladas, mas devido ao pedido do pessoal da agulizada bateria, das baianas, né, do pessoal compondo essas aulas, do pessoal do camping, que nem mora em TAPs e por, através de meios, pediu que a escola não desistisse, a gente vai vir, vai dar a cara a TAP de novo, como a gente sempre fez, né, cara? Esperamos que esse ano, né, a justiça seja feita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho